O que é a Petrobras? Eu sou a Geóloga da Petrobras, dia 20 de março eu vou completar 18 anos em Petrobras. É o meu primeiro e único emprego, eu espero, nessa vida. E eu virei diretora do sindicato no passado e a gente tem aqui no sindicato uma estrutura diferente. A gente resolveu fazer aqui um arranjo de lucros, né? Nós sabemos que nós somos poucos e que os assuntos são muitos, então a gente criou lucros. Esse assunto da MS é um assunto que passa por todos os lucros. Por quê? Porque antes de mais nada ele é saúde, ele é fundamental na nossa vida. Agora, além de ser saúde, ele também é jurídico. Infelizmente a realidade é essa, a gente precisa se defender, defender nossos direitos, né? Para que a gente tenha eles respeitados. E ele também é político. Por que é um assunto político? Porque a gente vem atualmente sendo atacado, nós os petroleiros, em três frentes. A primeira, que é a frente mais grave, é aquela que ameaça a sustentabilidade de todos nós. Que ameaça a Petrobras. É o desinvestimento, é a venda disfarçada dos ativos da Petrobras. Então, essa é a frente, né? Que é o fatiamento, a privatização. Eu acho que foi ontem ou foi anteontem, o Alckmin deu uma entrevista na mídia falando que a Petrobras pode vir a ser privatizada. A Petrobras não pode vir a ser privatizada. A gente tem que lutar contra isso. Mas, na prática, a gente sabe que é isso que está acontecendo. E não é de agora, né? Isso vem acontecendo acentuadamente depois do impeachment. A gente, então, esse é um assunto político porque são três frentes de ataque. Eles estão atacando a gente. O nosso emprego, o que há de mais sagrado, né? Que é, eu acho, para esse país. É a garantia do desenvolvimento econômico sustentável. É a Petrobras. Existe uma ligação direta entre a energia que um país consome e o nível de riqueza que esse país é capaz de produzir para a sua sociedade, o seu PIB, né? Então, a Petrobras, ela é essa grande possibilidade de a gente realmente falar que o Brasil vai deixar de ser aquele país do futuro para ser o país do hoje. E a gente está indo nesse caminho. E a AMS, então, é uma frente importantíssima na nossa vida porque a gente, quando a gente vai e começa a trabalhar, né? Um dos benefícios que a gente mais quer para a nossa família poder dar é a saúde. Porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, a saúde pública é muito boa para muita coisa. A gente tem o SUS, que é exemplo mundial para tratamento da AIDS, para vacinação, para muitas coisas. Mas a gente também sabe a dificuldade, né? Que o desvio de verba, que a má administração vai sucateando as unidades de saúde pública e que a gente precisa ter um bom plano de saúde. Então, a AMS, ela é crucial na nossa vida, na vida que a gente quer dar para a nossa família. E o terceiro ponto de ataque, a descer da frente, que está sendo atacada, é a Petros. Então, essa reunião de hoje também, a gente pode falar desse assunto. Por quê? Porque o equacionamento da Petros é uma coisa muito injusta ficar sendo executada contra nós petroleiros. Por quê? Porque nós não temos nenhuma participação no resultado de 2015. E a gente não é capaz de decidir como a empresa, como a Petros investe o nosso dinheiro. A gente só coloca o nosso dinheiro lá a partir do momento que a gente entra no plano. Então, nos meus 18 anos, 14,9% do meu salário saíram desde o primeiro momento que eu entrei, até hoje em dia. Então, essa questão da Petros já é uma questão muito séria também. Mas agora vamos focar. A gente vai focar aqui hoje na AMS. Por quê? Porque saiu uma resolução, que é a resolução 23ª, desse órgão, que é um órgão do governo federal, que é a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Administração de Participações dos CETALES da União, a CGPAR, que trata dos planos de saúde das estatais federais. Então, nós, Petrobras, embora nós sejamos uma sociedade de economia mista, também do ponto de vista do direito privado, nós somos, sim, uma estatal. Porque o capital votante, a definição de estatal, é quem o capital votante está sendo controlado pela União. Então, o conteúdo da apresentação vai ser a finalidade dessa resolução, da 23ª, a definição de benefício de assistência à saúde, as modalidades de benefício que eles estão admitindo, que as estatais federais possam ter, as definições fundamentais, o percentual máximo que a operadora vai poder custear, caso o nosso, por exemplo, com a MS, a nossa operadora é o RH da Petrobras e a Petrobras, a M-CMPJ. A proibição de criação de autogestão por RH no futuro, a gestão da MS já adequada às novas regras desde o 1º de novembro, a gente vai falar sobre isso, um artigo que veda as estatais com o papel de mantenedora, a proibição da autogestão para estatais federais por menos de 20 mil, essas serão forçadas a colocar os seus beneficiários a comprar um plano de mercado. Então, hoje em dia, a gente sabe que está numa primeira recessão no país, os planos privados de saúde estão aí amargando o empobrecimento da classe média, de batedores de panela perderam seus empregos e não estão podendo pagar o plano e saíram dos planos. Então, milhões de beneficiários saíram desses planos e agora, através dessa resolução, eles vão proibir que o funcionário da estatal fique sem plano e que a estatal tenha que contratar um plano privado se essa estatal tiver menos de 22 aulas beneficiadas. E proíbe também futuras concessões com custeio pela empresa aos aposentados. Aí continua o conteúdo na próxima, estabelece as condições para a autogestão, determina o fechamento do plano para quem não se enquadrar, proíbe a oferta de benefício do edital de concurso. Por exemplo, hoje saiu um edital. Esse edital que saiu hoje para concurso de geólogos, geofísicos, nele já não consta a oferta aos novos funcionários aprovados em concurso da Petrobras do benefício de assistência médica. Não significa que eles não terão, mas significa que eles estão ameaçados por essa resolução de não terem aquilo que nós temos. E qual é o problema? O que houve com a Petrobras em todas as vezes que tentaram destruir a nossa empresa? O que salvou a Petrobras foi o corpo técnico dela. A Petrobras foi um corpo técnico fundamental, fora de série, muito capaz. Basta falar que o pré-sal é a maior província petrolífera descoberta no mundo nos últimos 50 anos, tranquilamente. Ele é muito melhor do que o Mar do Norte. Os nossos campos aqui, gigantes e supergigantes, de volume de óleo equivalente recuperado, quando você não tem uma produção definitiva no campo, então você se refere ao que vai virar reserva no futuro, que se chama de volume de óleo equivalente recuperado. Nossos campos aqui, para terem uma ideia, eles têm mais do que 5 bilhões, eles se enquadram em uma categoria de campos supergigantes. Eles são super estratégicos. E Búzios é o maior deles, é o campo da sessão neorosa, é o campo que está sendo ameaçado com toda essa negociação que está havendo em torno da sessão neorosa, onde quer empresar Petrobras. Mas vamos voltar aqui. Então, a gente vai falar sobre proibição da oferta do benefício no edital concurso, estabelecimento das regras do reembolso, estabelecimento do custeio paritário para os planos de mercado, 50% a 50%, estabelecimento da prestação de contas no plano de modalidade de autogestão por RH, a proibição do detalhamento do benefício no ACT. Essa é a outra coisa que eu acho que isso aí é completamente arbitrária. Por quê? Porque ele está dizendo o que a gente pode e não pode fazer no nosso ACT. Quem é essa resolução na hierarquia das leis para poder chegar e falar como a gente deve fazer no nosso ACT? Eu acho que é arbitrária essa colocação aí. determina a adequação respeitando o direito adquirido. Isso aí é um ponto muito forte para a gente, a gente vai comentar bem esse artigo. Determina um prazo de 48 meses para essa adequação à resolução 23ª. Atribui às auditorias internas a verificação da observância da resolução 23ª e autoriza a secretaria a editar normas complementares, aquela secretaria ali embaixo. É a secretaria que fica tomando conta das estatais e determina a data também que essa resolução é de vigor. Ela tem uma certa força sim, porque é um órgão ligado à administração pública federal que determinou isso. Ela foi assinada pelo Meirelles, a gente vai ver quem assina ela. Está escrito aqui, Diogo Henrique de Oliveira, que é o ministro do Planejamento. Henrique de Campos Meirelles, vocês sabem, é o ministro da Fazenda e que foi aquele executivo da Friboi. O executivo da Friboi é bom a gente lembrar. Mas não sabia de nada. O Eliseu, Lemos Padilha, é aquele que está naquela notinha que aparece no escândalo da época de FHC, que fala nos nomes, tipo o Fernando Henrique, Temer, Eliseu, o Jucá. Fala nos nomes daquela notinha. Então, a finalidade da resolução. O artigo 1º, ele estabelece a comunidade. E qual é a comunidade? Estabelecer como vai ser o custeio, quantas empresas estatais federais vão poder gastar, vão poder pagar pelos seus planos, pelo benefício de assistência à saúde dos seus empregados. Veja bem, aqui eles usaram a palavra empregados. Pode ter sido de boa fé? Pode. Mas pode ter sido de má fé? Pode. Por quê? Porque aposentado não é empregado, gente. Aposentado foi empregado. Então, essa palavra empregados aí já desperta o nosso questionamento para saber se agiram de boa fé. A gente espera que sim, mas a gente tem que ficar atento. Pronto. Então, mas no 2º artigo que define o que é o benefício de assistência à saúde, olha lá. Artigo 2º. Para efeito dessa resolução, aí define o que é. O benefício é o benefício ofertado pela empresa, com vistas à prestação de serviços de assistência à saúde, aos empregados. Empregados, novamente, nenhuma menção aos aposentados. Aí, por meio da oferta de plano de assistência à saúde, por autogestão, por reembolso de despesas ou por contratação de plano de mercado, que é aquele para ajudar os amiguinhos, ou qualquer outra modalidade. Então, presta atenção nesse ou qualquer outra modalidade. Por quê? A primeira vez poderia ter dito assim, não, eu vou dar uma autogestão, sei lá, X, Y, Z, com as condições que eu quero dar para os meus empregados, porque os meus empregados contribuem muito para o enriquecimento do país, e eu acho que, do jeito que eu estou fazendo aqui, é melhor do que vocês estão propondo e vou fazer. Poderia ter feito por aquilo ali. Está escrito ali outras modalidades. Então, está previsto na própria resolução. Pode passar. As modalidades que essa resolução está prevendo. A modalidade de autogestão por operadora é quando você tem o benefício da assistência à saúde, onde a empresa estatal federal patrocina com meio de uma pessoa jurídica independente. É o caso do Banco do Brasil, a CACI, a CACI é independente do Banco do Brasil, ela tem outro CNPJ. Então, é uma autogestão, funciona muito bem. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, eu não sabia uma coisa sobre a CACI, mas acho que a gente tem que procurar saber urgente e se unir a eles nessa luta e se unir também às outras entidades, às outras estatais federais que estão ameaçadas tanto quanto a gente. Por quê? A CACI tem, por exemplo, um conselho de usuários por estado. Para cada estado da federação, eles têm um conselho de usuários. E a gente precisa disso urgente. Por quê? Porque o pessoal, hoje em dia, muita coisa é botão compartilhado, teleatendimento. Aí o beneficiário é mal tratado. E quando ele é da nossa idade, que tem mais paciência, a gente luta lá para a gente conseguir finalmente falar com alguém que não seja uma máquina e conseguir fazer as coisas. Mas o jovem, às vezes, ele é mais impaciente e assim vai se convencendo alguns. Ah, de repente um outro plano de mercado privado vai ser melhor, você não vai ser assim maltratado, entendeu? Então, a gente tem que ter um conselho de usuários, ter uma coisa para a gente pensar, desenvolver essa ideia. A gente tem que ter um mecanismo de expressar nossa vontade de fazer algum tipo de controle, exercer algum tipo de controle. A autogestão, então, por recursos humanos, RH, é a modalidade onde a oferta do benefício de assistência de saúde, em que a empresa estatal federal opera por intermédio do seu departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado, plano privado e fechado de assistência à saúde, né? Então, é o nosso caso. O nosso, no dia 24 de outubro do ano passado, antes dessa resolução sair, porque essa resolução foi publicada no Diário Oficial, no dia 26 do mês passado, janeiro de 2018, a Petrobras lançou uma notinha falando que estava movendo a AMS para debaixo da área do RH. Isso, eu, começando essa carreira de sindicalista. Eu fui nas milhares de ACT, algumas, eu questionei a AMS, porque eu vejo as informações, eu vou sentindo mesmo onde eu trabalho. Aí eu falei, poxa, a AMS é uma coisa que é boa para todos nós, mas só para a gente que é sindicalista, para vocês também. No fundo, a gente está no mesmo lado, que é o lado da empresa, a gente tem que cuidar da AMS, como é que vai ficar, não, a gente está tendo uma mudança aí, a gente vai botar para debaixo da RH, vai melhorar. Aí vem essa resolução, aí você fica, você entende, né? Plano de saúde contratado no mercado. Essa modalidade, o benefício de assistência à saúde, em que a empresa estatal vai fazer, né, uma concorrência no mercado, né? E provavelmente vai contratar, né, um plano de saúde aí, para os seus funcionários. E o reembolso? O reembolso, coitado, é pior ainda. É aquele que a empresa nem se dá o trabalho de contratar. O empregado que se vire, tem o seu plano e peça o seu reembolso. A empresa vai reembolsar 50, 50. É assim que vai funcionar, tá? Pode passar. Então, as definições do artigo 2, o que acontece? Eles fizeram um negócio, essa resolução, ela é meio complicada, assim. O segundo artigo, ele não está por ordem alfabética, que ele está aqui zumbado, mal organizado. E definições são termos, né, que vão ser importantes para você compreender aquela resolução. Eles estão ali explicando. Então, eu botei aí algumas definições, né? Autogestão, que eles estão dizendo o seguinte, que tem dois tipos de autogestão só. Por operadora e autogestão por RH. Custeio do benefício, né? São os valores gastos pela empresa estatal pública federal e pelos empregados para custear o benefício de assistência à saúde dos empregados, seus beneficiários, incluindo os cursos administrativos e tributários. Novamente, nenhuma menção à palavra aposentados. E o aposentado, ele é descontado. Vocês pagam. Vocês pagam apertos. Então, a Petrobras, ela não é mantenedora. Mantenedora é quando uma entidade paga sozinha. Se há uma co-participação, em nenhum momento está havendo uma figura dessa, né? Jurídica dessa. A folha de pagamento. Corresponde à soma das verbas salariais pagas no ano pela empresa estatal federal aos seus empregados, incluídos do salário, condição e os encargos sociais e excluídos dos valores pagos a títulos de diária, de convenção de espécie de direito, de indenização, de reembolso, de auxílio, demais verbas de caráter não salarial e o salário in natura. Salário in natura e eu acho que a comida, né? Que eles também estão cortando através daquele cartãozinho que foi imposto agora, infelizmente, com essa derrota na CP. Então, a folha de proventos. Corresponde à soma dos valores recebidos pelos aposentados e pensionistas, a título de renda anual de aposentadoria ou pensão, pagos por instituição oficial de previdência social e o valor pago a título de previdência complementar que decorreu do contrato de trabalho com a empresa estatal, tá bom? Então, os aposentados estão aqui, nessa parte aqui. E definição de empresa estatal federal. Isso aí foi engraçado porque teve colega que não sabia o que a gente era. Aí eu falei, não, a gente é sociedade economia mista, mas a gente é federal. A partir do momento que a União controla, a gente é estatal federal, tá bom? Estatal, empresa federal, entidade dotada de personalidade jurídica, de direito privado, cuja maioria do capital votante pertence direta ou indiretamente à União. Por enquanto, a gente ainda é. Então, vamos lá. Pode passar. Como será definido o percentual máximo que a empresa pode gastar com o seu plano de saúde? Gente, nessa questão aqui, vai ter que ter um aprofundamento. Por quê? Porque eu peguei três balanços da Petrobras para estudar a questão do PIDV, né? Porque a gente aqui no sindicato está passando por um outro problema, que é o problema da perda dos nossos associados. E eu peguei, eu abri esses balanços e estudei, estou estudando ainda os PIDVs. Lá nos balanços também tem uma prestação de conta da MS anual, tá? Então, eu vou ficar devendo isso depois de fazer esse, mostrar isso para vocês, assim, pelo menos os três últimos balanços seguidos, para a gente ver como que a gente está em relação ao que eles estão definindo, definindo aqui como deve ser. Vamos ver o que que eles estão definindo. A participação das empresas estatais federais no custeio de benefício, na modalidade de autogestão, ela será limitada ao menor dos dois percentuais. Como é que você vai calcular esse percentual? É um percentual sobre a folha de pagamento total, tá bom? O percentual, primeiro, né? O percentual correspondente à razão entre o valor despendido pela empresa e o custeio do benefício de assistência à saúde e o valor da folha de pagamento apurada em 2017, acrescido de até 10% do resultado dessa razão. Ou seja, está congelando ali num ano. Na mesma forma, lembra da PEC da morte? A PEC que congelava gastos sociais, educação e saúde e tudo mais? Isso aqui também tem um pouquinho de PEC de morte, né? Porque está usando ali uma referência fixa num ano. O doutor Luiz Fernando está aqui, gente, deixa eu apresentar o nosso advogado. Ele pode se manifestar na hora que ele quiser, tá? E, como eu falei antes para vocês, é a pessoa mais indicada para a gente aprofundar nossas perguntas jurídicas. Eu queria agradecer a sua presença. Então, vamos continuar. Falam que a gente vai ter que gastar, a empresa vai ter que gastar, o menor dentre dois percentuais. E eles botam ali 8%. Doutor, doutor, esse número de 8%. A gente não sabe, não viu como foi feita essa conta. Eles estão determinando que a gente só pode gastar até 8% da folha de pagamento no custeio da nossa AMS, né? Primeiro caso. Não estão contando que a gente vai envelhecer, né? Os funcionários congelem agora, funcionários da Petrobras, ninguém ficando diabético, nem ficando hipertenso, nem termos mais nada. Caso a empresa estatal conceda o benefício de assistência à saúde no pós-emprego, deverá levar em consideração no cálculo estabelecido os gastos com os aposentados e o valor de sua respectiva folha de proventos. No valor despendido pela empresa para o custeio do benefício de assistência à saúde, não serão considerados os gastos decorrentes de aplicação das normas de segurança e saúde do trabalho, programas de promoção da saúde, prevenção de riscos e doenças, quando restritos aos empregados ativos. Todo programa de prevenção é bom para qualquer entidade. Por quê? Porque quando você previne, você deixa de gastar muito mais no futuro com a doença. Então, aplicação de promoção em saúde e prevenção, da concessão desse benefício como incentivo temporário e plano de demissão. Então, eles estão ali, quando você fala em plano de demissão voluntário, então já está previsto ali temporário. temporário, tá? Voluntária, aprovados pela Secretaria de Coordinação, governança das empresas estatais federais, a contribuição da empresa estatal federal para o custeio do benefício de assistência à saúde não poderá exceder a contribuição dos empregados. Aí a gente tem uma questão, que é a questão do grande risco. A gente tem o grande e tem o pequeno risco. A gente paga o percentual pelo grande risco, mas quem banca a conta do grande risco, a gente não tem a mínima condição de bancar um dia de CTI. Imagina você bancar uma internação ou aquela assistência domiciliar que tem também. É muito complicado isso. Então, essa parte aí, você vê que tem muita coisa aqui e que isso aqui vai ter que ser muito destrinchado. Vamos seguir adiante, porque isso aqui é o nosso jurídico, a nossa parte de saúde, a gente da Secretaria Política, os núcleos, nós vamos nos unir e aprofundar o conhecimento dessa parte aqui. Pode passar. O que acontece, então? Aquele era o terceiro artigo da resolução. A resolução tem 20 artigos. Esse aqui é o artigo 4º. O artigo 4º, ele proíbe a criação de autogestão por RH a partir do dia da entrada de vigência da norma. Então, foi, talvez, por ter conhecimento da norma que a Petrobras fez tudo antes. Porque a Petrobras, a partir do dia 1º de novembro, já estava com o seu plano abaixo do RH, uma nova estrutura. Está certo? A grande questão é que, de fato, nós temos um plano de saúde, assistência médica suplementar, que é gerido pela própria empresa. Por essa razão, no nosso imposto de renda, quando a gente recebe aquela declaração de rendimentos anuais, o mesmo CNPJ da Petrobras. Isso é muito importante. A Petrobras já havia se adequado. As novas regras, então, desde 1º de novembro de 2017, apesar dessa mudança na resolução ter sido publicada no Diário Oficial no dia 26. Ela foi assinada no dia 20 e foi publicada no dia 26 de janeiro. Então, aqui é um parênteses só para a gente comentar essa mudança na gestão da ANS. a partir do dia 1º de novembro de 2017. A Petrobras comunicou em notícia publicada no portal Petrobras em 24 de outubro de 2017, a mudança na gestão da ANS a partir de 1º de novembro. Essa gestão foi centralizada no RH com alinhamento à resolução 23ª antes mesmo da publicação da mesma. Como eu falei, esse é um assunto de saúde, jurídico e político. O CNPJ da Petrobras, meus amigos, dificulta a privatização, a venda de ativo. É passivo ou trabalhista? Cada um de vocês, cada um de nós, dificulta um pouquinho as vendas. As vendas e o fatiamento da Petrobras. Agora, se você tem uma entidade à parte, como é, por exemplo, a CACI, ela não está no mesmo CNPJ que o Banco do Brasil. É outro CNPJ. Em determinado momento, você pode chegar e falar não, a CACI agora vai vender até plano de saúde para outras pessoas. Vai fazer isso aqui, aquele outro. Se você pensar, a nossa Petros ao longo do tempo. A Petros ao longo do tempo, ela foi se modificando. A gente era um plano de prazo petroleiros, e hoje em dia você vê, tem o nosso plano separado, mas ela administra planos de outras pessoas. A Petrobras sempre esteve cumprindo o seu papel. Então, essa questão do endividamento da AMS também é... Agora, como você ia chamar de competente, quem descobriu por essa aula? Você não tinha esse argumento. Então, criou-se o argumento falacioso do endividamento da Petrobras, a Petrobras tendo em caixa sempre. Pode pegar qualquer balanço. Compara com o que a Exo tinha em caixa. Outra coisa, quem não tem dinheiro, quem vai quebrar, não tem dinheiro fácil no mercado. A gente pagou juros mais alto por causa da avaliação das avaliadoras internacionais que são as mesmas envolvidas na queda lá de 2008. Se você vê aquele final aposta, você vê a seriedade desse pessoal para o seu contrário. Mas a gente não tem com o que se preocupar. A Petrobras, ela tem de direitos não ceder a exceção anerosa, vai ceder a exceção anerosa. Trabalha para muitas décadas. Riqueza para muitas décadas. Aqui é o artigo 5º. Ele veda as estatais o papel de mantenedoras de planos de saúde. O artigo 5º fica vedado a empresa estatal federal participar de operadoras de benefícios de assistência de saúde na sociedade mantenedora. A Petrobras não é mantenedora. A ANS nunca foi mantenedora porque nós somos ou participadores honrados. A gente é descontado. A gente paga por isso. Ninguém tem nada de graça. Proíbe também a autogestão por operadora para quem tem menos de 20 mil beneficiários. Ou seja, a gente viu 20 mil beneficiários é uma empresa muito grande. 20 mil beneficiários é uma empresa grande. E eles estão querendo entregar isso para planos de saúde privada. Ela determina, então, 18 meses para que essas estatais menores façam a adequação como plano para se adequar e submetam seus próprios conselhos de administração. Então, aqui a gente está falando da proibição de custeio pela empresa aos aposentados. Por quê? No artigo 8 está escrito bem assim. Respeitado o direito adquirido, o benefício de assistência à saúde com custeio pela empresa somente será concedido aos empregados das empresas estatais federais durante a vigência do contrato de trabalho. Então, aposentado que já tem não perde por causa do direito adquirido. É, o aposentado já tem, ele já está usufruindo. Eu vou colocar a minha dúvida aqui. Como fica isso? Considerando assim, a gente tem muitos colegas da Petrobras que foram lá no INSS devem estar na aposentadoria, mas eles não saíram, não se aposentaram pela Petros. Na nossa coisa coletiva, a MS está lá garantida para os aposentados equipados da ativa. Mas, não sei se ela trata essa mudança de quando você está saindo de uma categoria para a outra. Como é que fica isso? Bem, como é que fica? Primeiro tem que saber qual vai ser o tratamento que a empresa vai dispensar a interpretação que ela vai fazer dessa resolução. Então, aqui são as condições de autogestão, gente. Isso aí também a gente vai ter que detalhar com calma, né, no jurídico. Mas tem umas coisas interessantes. Olha só, eu queria falar só sobre, eu vou ler um pouquinho, mas a gente não vai ficar detalhando muito, tá? Então, a oferta do benefício de assistência e saúde na modalidade de autogestão será permitida desde que as seguintes condições sejam implementadas. Cobrança de mensalidade por beneficiário de acordo com faixa etária e ou renda. Gente, beneficiário significa que vai cobrar por você e cada um da sua família. E a gente paga de uma determinada forma hoje. Então, é aquilo que eu falei. O que a gente tem hoje, a gente vai ter que sentar e começar com o Petrobras, que é o mínimo que a gente quer manter. Ali, a utilização de mecanismos financeiros de regulação, nos termos autorizados pela Agência Nacional de Saúde. Isso aí é como eles vão fazer o pré-cionalizado. Fixação do prazo de carência, seguinte, se o empregado entrou na empresa, tipo, fez concurso, não entrou imediatamente para o plano, ele vai ter uma carência de 90 dias. Limitar a questão dos beneficiários, né? Quem vai poder ser beneficiário nessa nova resolução? O cônjuge ou companheiro de união estável, inclusive do mesmo sexo? Olha só, tem gente que tem ex-mulher, né? Às vezes tem companheiro que botou e manteve com esse companheiro ali, porque não tem outro companheiro, sei lá por que razão. E, não sei, nessa nova regulação, isso não está previsto. Filhos, incluídos os adotivos, ou enteados solteiros, menores de 21 anos de idade. Filhos, incluídos os adotivos, ou enteados solteiros, a partir de 21 anos de idade, menores de 24, desde que estejam cursando o terceiro grau equivalente. Filhos, ou enteados solteiros, maiores de 21 anos, incapacitados permanentemente para o trabalho, e os menores sob tutela ou curatela. Parágrafo único, respeitar o direito adquirido. Nela própria, ela está dizendo que não vai cocarear o direito adquirido. Acho que a gente pode usar também para nos proteger. Determina 48 meses para adequação à resolução 23ª. Isso se aplica a todo mundo. Então, por quê? É por essa razão que a Petrobras colocou lá no site que vai ter que ter uma adequação. Agora, como vai ser essa adequação? É que a gente tem que sentar junto, é que os sindicatos, as federações vão ter que sentar junto e ouvir muito os beneficiários, os petroleiros da ativa aposentado, para a gente tentar, nesse momento, criar, por exemplo, conselho de usuário que a CACI já tem. Vamos ter conselho de usuário para o Estado. Vamos botar o nosso ponto para sentir, ver como é que está, ver se está funcionando, e trocar o polo com a Petrobras. Porque a gente tem que ter uma capacidade de vigiar, é uma coisa que nos interessa, é uma coisa que faz total diferença para as nossas famílias. Então, isso aqui é fundamental, a gente vai ter um prazo de quatro anos. Pode passar. Atribui às auditorias internas a verificação da observância. Sim, o controle interno da Petrobras tem que verificar se a gente está cumprindo essa norma, ou seja, a gente vai cumprir essa norma na medida do possível, na medida que ela não contraria, não há mais superiores a ela, ou não contraria o que a gente acordar. A gente, como categoria, a gente tem que se organizar e exercer esse poder de acordar com a companhia, no nosso CT, ou em outras negociações que se façam aí, condições melhores para a gente. E autoriza normas complementares. Olha só, essa norma, ela vem de um órgão acima dessa secretaria. Essa é uma secretaria de controle desses estatais. Ele está autorizando que a secretaria faça mais norma, mais regulamentação. Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo que afeta a nossa vida. A gente, às vezes, está no mundo do trabalho, muito cientista ali, muito aplicado, só que a gente precisa estar atento às outras coisas, elas afetam a nossa vida. E, finalmente, o último artigozinho é a data que ele vigou, que foi já no dia 26 de janeiro. que ele vigou. E aí,